Fala aí, tá na hora de comentar mais um lançamento nostálgico aqui no canal e eu vou falar hoje do Ken Parker, a nova coleção da Mythos Editora Comigo com detalhes, depois da vinheta Fala aí galera, eu sou o Gico, você tá no canal mais nostálgico do assunto é quadrinhos aqui do YouTube e no quadro lançamento nostálgico vamos falar aqui da coleção Ken Parker, a nova coleção do personagem lançado pela Mythos já foi lançado ano passado, mas como eu falei aqui o quadro não trata de lançamento que tá na banca amanhã e sim coisas mais recentes, diferente lá do Museu dos Quadrinhos que a gente fala de coisas de 30, 40 anos atrás né se você não conhece o Museu dos Quadrinhos, dá uma olhada aqui na playlist tem muita coisa a gente fala de, principalmente dos formatinhos da Editora Abril, da Ebal, da RGE e aqui no quadro de lançamentos a gente fala de coisas mais recentes por exemplo, essa coleção já foi, a primeira edição aqui foi lançada no ano passado mas já tá na oitava edição, então você encontra todos esses, todos esses volumes lá no site da Mythos, inclusive com um excelente desconto no momento da gravação desse vídeo, pelo menos tava com um descontão de 50% então se você gostar do que viu aqui, dá um pulinho lá e garante sua edição agora vamos falar da edição em si, desse lançamento aqui eu nunca tinha lido Ken Parker, já tinha ouvido falar que era excelente, maravilhoso nunca tive a oportunidade de ler eu não leio online, eu só leio exemplar físico né e não tinha ainda tido a oportunidade de ter um exemplar na minha mão recebi esse aqui da Mythos, devorei rapidinho e a minha impressão é que realmente tudo que falam do Ken Parker é muito legal é verdadeiro já, porque são histórias envolventes muito mais, digamos, humanas do que do Tex o Tex é mais, até quando eu gravei o clipe eu fiz essa comparação parece que o Tex é mais uma coisa, sessão da tarde, uma coisa mais divertida apesar do Tex também abordar diversas vezes assuntos mais sérios a gente não vê grande consequência das histórias do Tex na hora que, por exemplo, ele leva um tiro geralmente é de raspão, ou é um cavalo que cai, ou ele só dá uma torção aqui a coisa é mais séria em termos de violência, a violência é mais explícita e dura os temas são mais adultos também, do que tange a temática em si a gente vê o protagonista, o Ken Parker, às vezes tomando decisões discutíveis do ponto de vista moral, mas ele é um cara muito humano, então você vê que de repente naquela situação, será que você não faria aquilo também? entre a cruz e a caldeirinha, para você sobreviver então nessas duas primeiras histórias aqui, eu vou mostrar para você o livro inteiro sem falar spoiler, apenas comentando por cima a história, caso você também não tenha lido diferente lá no Museu dos Quadrinhos, é cheio de spoiler, aqui não tem spoiler só pequenas observações sobre a história, sobre o desenho, sobre a edição em si e aí dá uma olhadinha nesse clipe que eu gravei, eu comento todas as duas histórias o livro inteiro é folheado para você olhar a arte, e no final eu estou de volta para a gente comentar mais um pouquinho, tá bom? então vamos folhear aqui Ken Parker número 1, lançado na verdade, essa coleção começou a ser publicada em julho de 2021 pela Mythos, já tem várias edições publicadas mas você encontra todas elas à venda lá no site da Mythos, inclusive com desconto eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma pesquisada a história aqui publicada, são duas histórias na verdade, Rifle Comprido e Mine Town são duas histórias nesse almanac, nesse livro na verdade, de capa dura tem o formato de 17x24cm, a capa dura, o interior miolo é preto e branco e tem um total de 204 páginas, beleza? então vamos agora folhear, sem spoiler, só um comentário sobre as histórias a gente começa aqui, tem uma pequena introdução falando da história, da criação do personagem ah, e interessante aqui, esqueci de falar, que a história originalmente foi publicada na Itália em Ken Parker número 1 de 1977 então o personagem já está há um bom tempo passeando nas bancas do Brasil e também lá da Itália bom, aqui tem um histórico que apresenta o personagem que ele foi inspirado num personagem interpretado pelo Robert Hedford num filme chamado Mais Forte que a Vingança e aí mostra toda a trajetória dos criadores e a gente passa direto pra primeira história na primeira história o Ken aparece barbado, né? e ele está aqui acompanhando do irmão e aí já conhece, no começo sim da história já acontece uma tragédia aqui que vai moldar a história do Ken Parker que também é conhecido como rifle comprido por conta da arma que ele usa é um rifle antigo de carregamento, inclusive manual tem alguns momentos aqui na história que o pessoal indaga por que ele usa ainda esse rifle e ele diz, não, o importante não é a quantidade de tiros e sim a precisão do tiro se você for comparar com o Tex eu acho que é uma comparação um pouco é como se fosse o... achei esse personagem muito parecido com o Gerard Pardier talvez tenha até sido inspirado é como se o Tex fosse uma sessão da tarde, né? muito divertido e o Ken Parker fosse um filme mais sério um filme cult, um filme voltado mais pro público adulto o Tex uma coisa um pouco mais adolescente o jovem adulto, né? se é que eu posso fazer essa comparação pode ser que eu esteja sendo injusto mas o que eu quero dizer aqui é que as ações dos personagens em Ken Parker tem consequências tanto pro protagonista quanto pros personagens que estão ao redor nessa história mesmo aqui o Ken, os autores colocam ele em situações que ele se vê obrigado a tomar certas atitudes que o leitor pode achar nossa, mas ele fez isso mas é o que é dito aqui no início é um personagem humano ele não chega a ser um herói é um cara muito humano então ele passa por situações que se você de repente estivesse na mesma situação como você agiria, né? então as histórias tem outra particularidade aqui que o tempo passa o tempo passa nas histórias as histórias tem data elas começam em determinada data depois a história sequente tem uma data também depois daquela então os personagens vão envelhecendo conforme vai passando as histórias essa primeira história vai envolver sem dar spoilers, né? pra quem não leu eu nunca tinha lido Ken Parker por incrível que pareça achei uma leitura muito legal li rapidinho isso daqui rapidinho cada história tem 100 páginas a primeira história vai ao redor de uma busca de vingança por parte do Ken e envolvendo também aqui o comportamento bastante questionável do exército em relação aos índios o que eles fazem o tratamento dado aos índios tem essa pegada aqui também de crítica do que foi feito e ainda é feito em muitos lugares do mundo em relação aos índios e tem um final bem legal bem interessante depois a gente tem Minetown a segunda história também é dos autores Giancarlo Berardi e Ivo Milazo que é a dupla responsável pelas histórias do Ken Parker Minetown vai lhe dar o tema central aqui o McGuffin da história é o exército comprou uma manada de búfalos quer dizer, de gado pra poder manter o exército alimentado durante o inverno essa manada não é entregue os responsáveis aqui pela condução do gado desapareceram no caminho e aí o Ken Parker e mais alguns amigos vão até a cidade essa cidade que dá nome à história Minetown pra poder descobrir o que aconteceu chega lá e já vê que a manada tá toda ali tem também uma intercorrência durante a história com um pequeno índio que o Ken isso vai ser importante pra história ele acaba intervindo em favor do pequeno índio e eles chegam na cidade vem o gado lá e já começa a confusão porque o dono vamos chamar assim da cidade tá envolvido nisso aí sem dar grandes spoilers e a situação vai se complicando a cada vez mais e outra coisa sobre Ken Parker se a gente for voltar a comparação com o Tex da mesma editora Ken Parker os personagens sofrem eles se machucam tem consequências personagens que você teria dado como companheiros que vão pra todas as histórias eles morrem os vilões morrem de maneira violenta não é aquele aquele tiro no cavalo que a gente está acostumado longe de mim criticar Tex eu amo Tex mas o Tex é aquela coisa atira no cavalo o cavalo cai o bandido morre sem sangrar aqui não aqui é coisa muito mais pé no chão muito mais sanguinolenta se a gente pode chamar assim em resumo eu achei as histórias muito legais apesar da que na primeira edição você tem ainda situando o leitor a esse no universo do Ken Parker mas assim é uma leitura muito divertida muito rápida bem dinâmica e cara gostei bastante pretendo seguir acompanhando Ken Parker que eu gosto muito do tema western gosto dos quadrinhos gosto demais de quadrinhos preto e branco e o acabamento aqui da Mythos que promete ser eles dizem aqui a coleção definitiva de Ken Parker no Brasil então está aqui Ken Parker número 1 segunda série da Mythos editora então é isso Ken Parker da Mythos uma coleção que promete ser a mais importante a definitiva do personagem no Brasil se você gostou você pode comprar esses exemplares estão todos com desconto do número 1 até o número nesse momento da gravação do vídeo ao número 8 estão com desconto lá no site da Mythos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você dar um pulinho lá e dar uma pesquisada no preço e ver qual é a melhor opção para você tá bom e a gente está de volta agora no Museu dos Quadrinhos de domingo agora vai ter isso aqui foi lá na votação lá da comunidade do canal o pessoal pediu para comentar a revista Circo número 1 a mítica revista Circo da editora Circo do mesmo nome que foi lançada em 1987 e trazia trabalhos da Laerte tinha coisa do Luiz G enfim tinha autores internacionais como o Jordi Bernet vários quadrinhos de peso nessa revista de antologia que foi lançada aqui no Brasil na década de 80 você vai conferir mais um pouquinho sobre a história dessa revista e dessa primeira edição no Museu dos Quadrinhos lembrando aqui que o canal está concorrendo ao prêmio Angelo Agostini que foi uma grande honra para mim ter sido indicado na última categoria lá no troféu Jaime Cortez olha que legal eu queria muito trazer esse troféu aqui para o meu cenário e para o meu canal e se você acha que o canal merece então você pode votar porque o prêmio é super democrático também está aqui na descrição do vídeo um link você pode clicar lá dá um pulinho eu estou na última categoria de Gico HQ vota em mim se você achar que tem outras pessoas que merecem também por vota não esquenta a sua cabeça tem muita gente boa concorrendo e só de estar lá no meio dessa galera foi uma grande honra tá bom vou ficando por aqui a gente se vê domingo no Museu dos Quadrinhos e todos os dias lá no Instagram se você quer me seguir por lá eu falo de desenho e de quadrinhos todos os dias tem mini tutoriais é muito legal também tem descrição aqui na descrição do vídeo tem um link para você clicar e me seguir lá tá bom fico por aqui se cuide até o próximo lançamento nostálgico e domingo Museu dos Quadrinhos tchau pessoal